Salve, salve, galera do canal! Estou fazendo esse vídeo aqui, um vídeo-aula atualizado daquele vídeo de 2018 para as pessoas que têm vontade de ter o Flip-a-Clip no PC. Então, a primeira coisa, não existe ele executável para o Windows. Eu tenho ele aqui instalado, aqui, cadê? Mas essa versão que eu tenho aqui na área de trabalho é um atalho criado pelo BlueStacks. Então você tem que fazer esse seguinte processo e nós vamos lá. Primeiro, você tem que baixar o BlueStack 4. Esses aqui são os requisitos mínimos, o Windows 7 superior, processador AMD ou Intel, de preferência dual-core. De preferência dual-core, né? Mas o dual-core é o que ele possa rodar no limite do mínimo. O RAM do CPC deve ter pelo menos 2 GB de RAM. E aí vai ter aquela questão, vai ter que depender bastante do sistema operacional. Se ele é 64 bits ou 32 bits. Então, o ideal sempre é, se você tiver um 32 bits, usar o 2 GB de RAM. Se você tiver 4 bits, 4 GB de RAM no mínimo. Um HD no mínimo, 5 GB, né? Esse é o mais fácil de se obter hoje. Você deve ser administrador do PC e deve ter o gráfico atualizado da Microsoft ou do conhecedor do chipset. E aí você, com certeza, aí você entraria no site do BlueStacks. E aí, faria o download, né? Cadê aqui? Download BlueStacks. Beleza, eu não vou baixar porque eu já tenho instalado no meu PC e ele está aqui. E então, o que é que vocês vão fazer? Aqui, aí eu já abri-lo aqui, ó. Inclusive, nesse meu aqui eu já tenho o BlueStack para computador. Flipo aqui e o Raios do Kinect. Ainda tem aí fora o Chrome e o X-Porto. E eles rodam razoavelmente bem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL